E já começando a nossa transmissão especial do dia de Corpus Christi, vamos acionar o repórter Uncas Carvalho, que já vem com informação. Uncas, é contigo! A nossa equipe de reportagem continua na rua Rui Barbosa, agora para mostrar o trabalho da comunidade católica Alf-Omega. Eu vou conversar aqui com a Célia Botura, que é integrante da comunidade católica Alf-Omega. E a Célia, fala um pouquinho para a gente, qual é a mensagem que vocês querem transmitir com o tapete aqui de vocês esse ano? É a misericórdia de Jesus, né? Esse ano o Papa colocou como o ano da misericórdia. O ano que Deus preparou para todo mundo, não só para os católicos, mas de maneira especial aos católicos como sinal da misericórdia de Deus. Convocando toda a igreja para fazer a experiência da misericórdia dele e também para ser instrumento para levar a misericórdia para todo mundo. E o que está representado nos tapetes especificamente? Tem a mensagem geral do Papa, como você nos disse, a misericórdia. E vocês representaram algumas passagens aqui, né? É, aí você pode ver que é uma gota de água, né? Do sangue e água que jorrou do coração de Jesus na cruz, que é a expressão máxima da misericórdia desse Deus que ama e perdoa. E dentro dessa gota você pode ver Deus acolhendo o homem. E aqui no quadro a gente tentou passar isso porque a igreja é Jesus hoje no mundo. O Jesus histórico passou, mas Jesus permanece através da igreja. Então a igreja servindo o mundo, né? A gente pode ver o globo terrestre ali, todo nessa situação da ecologia, né? Do ecossistema que estão prejudicados. Então a igreja servindo o mundo. Um bonito trabalho e a gente vê que tem a participação de pessoas de todas as idades, de crianças a adultos. Sim, temos de todo mundo, desde mais idosos até a molecada. E esse ano nós contamos também com a participação do pessoal da Águas de Matão, que veio integrar a nossa turma aqui. Ok, muito obrigado, Célia. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. A nossa equipe de reportagem encontra-se aqui na rua Rui Barbosa, onde o grupo de jovens Despertai está ornamentando o tapete deles aqui. Eu vou conversar com o Tiago, ele é coordenador do grupo e vai falar pra gente, né Tiago? O que vocês prepararam pro Corpus Christi deste ano? Qual é a mensagem que vocês estão transmitindo com esse lindo tapete que vocês estão fazendo aqui hoje? Bom dia. Esse ano nós preparamos, voltado pro Ano da Misericórdia, né? Tentar mostrar um pouco pra galera o significado real, a grandiosidade da palavra misericórdia. Aí nós representamos o Cordeiro de Deus, né? Aquele que tira o pecado do mundo. E a questão de Jesus, principalmente, que é o Cordeiro no caso, né? Você pode perceber que Jesus está mostrando os três dedos, né? Que significa a trindade e é até um símbolo do nosso grupo de jovens Despertai. E todo o pessoal tá aqui? Desde que hora que vocês estão aqui preparando esse tapete aqui na Rui Barbosa? Nós chegamos por volta das duas e meia da manhã, fizemos a medição, né? E simbora enfeitar. Quantos jovens estão participando, Tiago? Cara, hoje tá intercalando de 30 a 45 jovens, mais ou menos. Estão visitando e dando as nossas forças pra nós. E a gente vê que bastante pessoas já passaram por aqui, né? Conversaram com vocês, perguntaram um pouco sobre o trabalho. E é uma tradição, né? Este, com certeza, não é a primeira vez que você participa. Você já é experiente, né, Tiago? Sim, faz nove anos, né? Acredito, por nós sermos católicos, nós temos um amor fenomenal pela questão da Eucaristia, né? E Corpus Christi é nada mais, nada menos do que homenagear o Senhor, né? É mais do que as pessoas falam da questão turística. O primeiro, o ideal, é Jesus e Eucarístico. Tá ok. Muito obrigado, Tiago, aí, pela entrevista. Ok, obrigado. Esse aí é o Tiago, do Grupo de Jovens Despertai, da Paróquia São José, que está ornamentando a Rua Rui Barbosa, como vocês puderam ver, com este lindo trabalho aqui, representando a Santa Trindade, a Eucaristia, entre outros momentos religiosos aí, outros momentos importantes da vida de Cristo. Voltamos aí, Esteves, é com você. Valeu, Lucas, pelas suas informações, e você continua aí, hein? Daqui a pouco você vem com outras informações, com outras curiosidades sobre o Corpus Christi de Matal. Quem está aqui do meu lado agora é o vereador Aparecido Carmo de Souza, o Cidinho. Cidinho, 68ª festa de Corpus Christi, né? E a cada ano que passa é sempre assim. Tem-se a impressão de que a festa diminuiu o brilho, mas cada vez aumenta, né? Ao contrário, né? Pois é, parabéns a vocês por mais essa cobertura, todos os anos aí presentes, quase 70 anos, né? Ao contrário, o brilho fica melhor ainda nas dificuldades, como todos nós sabemos, né? As dificuldades do ponto de vista do erário público, né? Do orçamento, lembrando que é uma festa que tem a participação fundamental do ponto de vista estrutural do poder público, da administração municipal, mas é todos os esforços da nossa comunidade como um todo que junta a fé e cultura, os esforços de todos, essa união dá o brilho que você vê que cada edição parece que fica melhor, não é? E nós não temos dúvida, vejo o grande número de pessoas, pessoas que vêm de toda a região, de outras localidades, inclusive do Estado, e aqui vem participar desse ato de cultura e de fé, como eu disse. Portanto, nós estamos muito felizes. A sensibilidade do prefeito Chico fez com que as dificuldades transformassem em realidade concreta para que a festa continuasse acontecendo sem interrupção. Cidinho, rapidinho, o assunto aqui não é política, né? Mas a gente acaba entrando na política porque você é político, né? Esse momento pelo qual o Brasil está passando, você acha que seria o momento ideal para nós repensarmos o jeito de fazer política nesse país? Não tenha dúvida, né? Eu acho que alguns passos fundamentais foram dados, Esteves, porque onde é que está o cerne de toda a problemática? No financiamento de campanha. Então veja que hoje a legislação proíbe pessoas jurídicas de fazer doação de campanha. Eu acho que isso é um avanço. Agora tem que materializar isso na prática, né? As pessoas têm que votar nos candidatos por aquilo que ele representa na sua história, na sua trajetória. Nunca pela evolução do poder econômico representado no processo. Cidinho, bom feriado para você aí, curta bastante. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu Cidinho, obrigado. Agora nós vamos para um intervalo, aí depois na volta continuaremos aqui das ruas centrais da cidade para apresentar o jornal da TVM especial de Corpus Christi e hoje sendo gravado diretamente das ruas. É isso aí.